Oi beibes, sejam muito bem-vindas a um novo vídeo aqui no canal. Então o vídeo de hoje vai ser um haul de Oriflame. Eu nunca tinha comprado nada de Oriflame, por isso decidi experimentar a marca. E se vocês quiserem saber o que é que eu comprei e o que é que eu achei das coisas que comprei, é só continuarem a assistir. Então para quem não conhece, a Oriflame é uma empresa que vende maquilhagem e produtos de cosmética através de catálogo. E a Vanessa Pereira é revendedora de Oriflame e fala super bem dos produtos deles. Então estava assim um bocadinho curiosa para experimentar e ver por mim se realmente os produtos eram bons ou não. E eu poderia então para ela dizer assim mais ou menos o que é que ela me aconselhava porque o catálogo é super extenso. Ou seja, é um bocadinho arrebatador, uma pessoa a primeira vez que não conhece a marca chegar e ver uma panóplia enorme de produtos e não saber o que é que há de comprar. Por isso a Vanessa foi uma querida e eu fui um bocadinho chata e ela ajudou-me imenso nesse aspecto porque eu não fazia a mesma ideia do que é que queria e ela aconselhou-me então a gama da One de Oriflame. Por isso todos os produtos que eu comprei são dessa gama. Então, para começar, eu comprei dois produtos de pele, de preparação de pele e comecei por comprar a Everlasting Foundation da The One e eu gostei bastante dela. É que pena é que não é a minha cor, é bastante mais claro que o matão de pele. Mas eu gostei do acabamento que ela nos dá. É uma base com um bom acabamento no sentido que tem uma boa cobertura, mas ao mesmo tempo dá-nos assim aquele ar natural e não aquele ar de máscara de base. Realmente é assim bastante iluminada sem ter glitter. Eu gostei bastante dela e fiquei mesmo muito triste por não ser a minha cor, mas é um bocado complicado tendo em conta que uma pessoa está só a olhar para um catálogo conhecer assim a sua cor, mas pronto, vou dá-la à minha irmã de qualquer forma, vai ter bom uso. Depois, comprei também o primer Illuskin Face Primer da The One e eu achei este primer muito interessante porque ele tem assim uma consistência muito diferente de todos os primers que eu já tive. Porque ele parece um género de um creme ao início, quando uma pessoa aplica e depois quando começa a trabalhá-lo na pele, ele torna-se sim uma consistência mais parecida com um primer. Ele, eu penso que não nos vai ajudar muito a disfarçar os poros, porque penso que não tem assim... Estão a ver, se vocês conhecem o primer da Sephora e o Porefessional, são assim mais grossos, não sei explicar. Este é muito fininho, apesar que eu acredito que a maquilhagem adira muito bem este primer, não sei se será o melhor para poros, mas eu também não tenho a minha opinião formada. Ainda não o utilizei. Da Illuskin, comprei então também o blush e eu gostei mesmo muito deste produto. Sinceramente foi o meu produto preferido de todos os produtos que eu comprei da Oriflame. Ele tem assim um packaging super compacto e tem um espelho que é ótimo para levar na carteira. Ele é então um blush que tem um iluminador, um lado assim iluminador e outro lado assim um blush, um coral super vivo. E a mistura destas duas cores faz uma cor lindíssima nas nossas bochechas, super natural. Estou completamente rendida a este blush. Depois comprei também dois batons e são dois batons matte. E o nome deles é então os Color Unlimited Matte Lipsticks. E eu comprei-os por eles serem assim super pequeninos, o que torna a aplicação super fácil. Os meus lábios são muito finos, então por vezes batons que são ainda por cima grandes, não é óbvio, não são tipo lápis, são um bocadinho complicados de aplicar. E eu escolhi estas duas cores. Escolhi então a cor Berry Crush e a Soft Rose. Eu estava à espera de duas cores de geralmente diferentes. O rosa é muito mais vivo do que eu pensava que ele ia ser. E o tipo Berry é um bocadinho mais avermelhado do que eu achava, apesar de que gostei imenso das duas cores. Eu não estava à espera que eles fossem este tipo de matte, porque é um matte que não seca os lábios. Ao contrário, por exemplo, do batom que eu estou a utilizar hoje, que é um matte super sequinho, é o da Red Lawn. Este não é um matte assim tão seco. Não tem qualquer tipo de brilho, não tem qualquer tipo de shimmer, mas é bastante cremoso. No sentido que não desce com os lábios, não dá aquela aparência seca que eu por acaso até gosto mais dos batons matte. Mas de qualquer forma, a alimentação é muito, muito boa. Fico mesmo muito impressionada com estes dois batons. Então, por fim, a Vanessa foi super querida e ofereceu-me esta máscara, que se chama Last Resistant Mascara. E eu fico bastante intrigada com esta máscara, por causa do seu aplicador. Então, o aplicador desta máscara é muito diferente de todos os aplicadores de máscara que eu já tive. Porque ele apenas tem cerdas nas laterais do aplicador. Ou seja, nem em cima, nem em baixo, tem cerdas. Eu não sei bem que efeito é que isto vai fazer nas nossas pestanas, mas eu tenho que experimentar. E de qualquer forma, como já sabem, depois vou fazer review no blog. Estou muito, muito curiosa. E muito obrigada, Vanessa, por me teres oferecido este mininho. Foi super querido da tua parte. Então foi este o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Queria só agradecer rapidamente à Vanessa por ter sido super gostável e uma querida como sempre. Vou deixar então o link para o canal dela na caixa da descrição, para vocês poderem ver os vídeos dela. E também contactá-la se quiserem comprar algum destes produtos. Não se esqueçam então de deixar um like se gostaram, subscrever-se e ainda não o fizeram. E eu vejo-vos no próximo vídeo. Tchau! Oi, babes! E sejam muito bem-vindas para um novo vídeo aqui no canal. Então hoje trago-vos um vídeo de favoritos. E eu nunca tinha feito nenhum porque os produtos que eu utilizo normalmente não costumam mudar a pontos de...